Cenário louco, louco Nós a taça de Chandon, que nós é merecedor Quem nunca passou essa realidade que atira a primeira pedra Baseado em fatos reais E o coxa, todo mundo tá ligado O olho do bitabor, que a lenda viva votou Nós a taça de Chandon, que nós é merecedor Quem fortalece o passinho, também já fechou com nós Toma, 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 pros moleque a toda voz Toma, 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 que os moleque é porta-voz É que eu escutei leozinho, dentro das comunidades De metal e segue Shell, fazer um show de verdade Muitos querem conspirar, mas o Troy é meu irmão É que o foda conheceu, o louco do boladão Nosso pouco virou muito, hoje tamo a milhão Respeita a minha história, a favela cantou Respeita é por chegar, aonde a gente chegou Respeita é por chegar, aonde a gente chegou Tá com a mina de mão, eu sou do tempo do Tá maneiro, tá muito maneiro Lá no camarote nós tá rasgando dinheiro Salve todos os componentes do brega funk Que só dá nóis Essa é nossa vida DJ Paulinho, esse sim faz a festa É que o foda conheceu, o louco do boladão Nosso pouco virou muito, hoje tamo a milhão Respeita a minha história, a favela cantou Respeita é por chegar, aonde a gente chegou Respeita é por chegar, aonde a gente chegou Tá com a mina de mão, eu sou do tempo do Tá maneiro, tá muito maneiro Lá no camarote nós tá rasgando dinheiro Salve a Fala e Cássia, louco do Morel Salve que é quinino Virado Danilo comenta Salve Léo da Lagoa Sem vocês o tocha não era foda Nas nossas maiores loucuras vem as melhores histórias